Não quero ser mais um da consciência de Loh Com a mulher destino as cidades Foi Sodoma e Gomorra Bem que será destruída pelo Pai Eles vão sofrer sim Se eu para trás posso dizer que vai ser ruim Segue o amor do Senhor Pois Ele tem compaixão de ti Sai da cidade que será explodida Não vá, isso não vá Onde todos tem muito e mora em qualquer hora Só Toma e Gomorra Siga em frente para que você não vire sal A desobediência traz problemas de dor Mas o Pai sempre perdoa Pois o mundo de hoje é pior do que Sodoma E Gomorra siga os passos de Jesus Não olhe para trás de jeito nenhum Vai seguir no Redentor Pois Jesus já te diz irmão Tenho bom ânimo pois eu venci o mundo Não vá, isso não vá Não vá, isso não vá Onde todos tem muito e morre em qualquer hora Só Toma e Gomorra Siga em frente para que você não vire sal Vim até aqui mas quero ir pro céu Morar numa terra que manda leite e mel Se quer vir comigo agora meu irmão Venha para o outro recebo a salvação O mais alto que puder Abre os olhos do meu coração Quero te ver A tua palavra esconde no meu coração Para não pecar contra ti Agora sou, agora eu sou livre Amém, amém Eu sou do nome de Jesus Agora sou, agora eu sou livre Amém, amém Porque morreu por mim naquela Não vou, não vou não Isso não é bom Hoje todos tem muito e morre em qualquer hora Não vou, não vou, não vou, não vou Siga em frente para que você não vire sal 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 Ei Ei Vai ser cruel